Desde que as câmaras fotográficas se popularizaram, muitas coisas fascinantes foram registradas. E a frase, uma imagem vale mais que mil palavras, nunca fez tanto sentido. Graças a essas imagens e a popularização das redes sociais, hoje temos acesso a diversos vídeos incríveis, gravados em várias partes do mundo. As imagens que mostraremos no vídeo de hoje, são tão impressionantes, que se não tivesse sido filmado, ninguém acreditaria. Eu sou o João Isidoro, e você é muito bem-vindo ao canal Recanto Selvagem. Antes de começarmos, já deixa aquele like selvagem e se inscreva no nosso canal também. Cavalo vs Jacaré De todas as lutas envolvendo animais selvagens, essa sem dúvidas é a mais impressionante. Tudo começou quando esse cavalo resolveu atacar um jacaré que estava tranquilamente tomando sol. O jacaré morde a pata dianteira do cavalo, que desiste da briga e vai embora. Chuva de carpas Em questão de segundo, centenas de carpas asiáticas pulam dentro do barco. Apesar da facilidade das pescas, o cardume de carpas pode acabar te ferindo. Esse fenômeno, denominado chuva de carpas, das carpas pularem dentro do barco, Segundo o especialista, o motivo é que quando as carpas se sentem ameaçadas, Elas começam a saltar, no intuito de distrair os predadores, Que não consegue prever onde elas irão cair. Escapando da morte Esse registro impressionante vem da Bolívia, um porco de grande porte salta de um caminhão que estava em movimento e o levava para o abatedouro. Apesar do tombo, o animal sai caminhando tranquilamente. Passeio com cabra Esse próximo registro vem da Etiópia. Um casal de turistas caminhavam tranquilamente pelas ruas da Etiópia, Quando depararam com um homem que carregava sua cabra nas costas, enquanto andava de bicicleta. Leão distraído O rei da selva, morador de um zoológico na Alemanha, se exibia para os visitantes, ao lado do seu amigo, Quando deu um passo em falso e acabou caindo dentro da água. Mas como o rei nunca perde sua majestade, O leão continua nadando tranquilamente e se refrescando na piscina do zoológico. Chuva de aranhas As imagens a seguir vêm do interior do estado de Minas Gerais. Especialistas afirmam que esse fenômeno natural é bastante raro, habitual em épocas de calor mais intenso e humildade. A chuva de aranhas, na verdade, se trata de uma teia gigante, Construída por uma colônia de aranhas para facilitar a captura de suas presas. Elefante bebendo água Um casal de turistas curtia uma piscina no calor do Quênia, Quando o enorme elefante africano apareceu no meio das matas e resolveu beber água da piscina. O animal matou a sua sede e logo voltou para a floresta. Apesar de parecer estranho, é bastante comum isso acontecer no Quênia. Girafa Desenvolçada A girafa estava bebendo água em um pequeno lago, quando escorregou na lama e acabou caindo dentro da água. A girafa teve bastante dificuldade para se levantar, afinal, suas pernas são muito compridas. Então é isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar aquele like selvagem. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. A girafa A girafa A girafa Obrigado.